Olá pessoal, nesse vídeo iremos demonstrar a fonte Haltronic HPS305D que tem tensão de trabalho de saída de 0 a 30 volts ajustável e de corrente de 0 a 5 ampere também ajustável trata-se de um produto moderno e compacto, leve, resistente e de grande durabilidade é um produto excelente realmente no painel traseiro temos o cooler a chave de seleção de tensão de entrada 220 e 110 lembrando que ela sai ajustada para 220 volts a entrada da tomada AC e o fusível de proteção do sistema no caso do nosso laboratório o padrão de tensão é 110 volts então vamos ajustar a chave de seletora para 110 volts ok, iremos agora energizar o produto no seu painel frontal temos aqui a chave liga e desliga para ligar o equipamento ajuste de corrente do lado esquerdo grosso e fino e ajuste da tensão do lado direito grosso e fino na primeira linha do display temos a tensão de saída ajustável e na segunda linha o consumo de corrente que está sendo efetuado no momento aqui os LEDs indicativos de curto circuito e operação normal ao você ligar o equipamento com os Kinobs de ajuste de corrente setados para o mínimo ele vai travar a corrente não vai sair nada então ele fica com a lâmpada o LED CC ativo abrir a corrente a fonte volta a armar está armada e pronta para a operação e aqui então eu tenho saída de corrente só depois eu posso regular a tensão de trabalho no caso iremos fazer um teste aqui com 2 volts ajuste grosso ajuste fino então no Kinobs de baixo eu tenho um ajuste fino da corrente correto? bom a fonte também acompanha o cabo com garras jacaré e terminais de contato você deve conectar esse cabo na parte traseira do borne você vai ajustá-lo travar esse terminal e o terminal positivo no borne vermelho vamos regular novamente que eu acabei encostando aqui ajustando para 2 volts ok aqui a corrente ajuste grosso ajuste fino tensão ajuste grosso e ajuste fino correto? 2 volts ok o interessante é que você tem as entradas dos seus borne positivo e negativo livres então vamos fazer um teste aqui com o nosso resistor de teste para a gente testar a capacidade da fonte bom ao colocar o resistor a fonte desarmou por quê? a saída de corrente está menor do que o consumo de corrente desse resistor então vamos no ajuste grosso permitir passagem de mais corrente ok passando 2 amperes a fonte agora está operando normalmente e regulada a 2 volts como fizemos a regulagem então você tem um controle total da passagem de corrente então não quero que consoma mais do que 1 amperes a fonte irá desarmar eu quero que o consumo seja até 2 amperes então a fonte volta automaticamente a armar e fornecer 1,97 amperes a 2 volts para o resistor de teste ok então uma fonte totalmente regulável e ajustável onde você ajusta no lado nos dois quinobes é superiores o ajuste grosso nos dois inferiores o ajuste fino na esquerda amperes a corrente de saída e na direita a tensão de saída da fonte ok senhores então é isso aí um produto muito bom com qualidade e garantia telecélula que já está disponível em nosso site obrigado e até a próxima